Hoje, segunda-feira, 11 de dezembro, Mercúrio sextil Vênus, Mercúrio aliada Vênus, bem posicionada com Vênus, Mercúrio em Capricórnio, Vênus em Escorpião. Está aí um bate-bola interessantíssimo para abrir a semana, porque é segunda-feira. Essa dupla é imbatível de bom papo e de conversas que resultam em bons acordos e em fechamento de ótimos negócios. Nos afetos, como é que funciona? Porque Vênus sempre fala de afeto. Vamos lá, fala de negócios e de afeto. Nos afetos, essa dupla Mercúrio e Vênus garante aprofundamento nos relacionamentos, porque trata-se de uma Vênus em Escorpião, por conta de conversas bem colocadas, bem pontuais, bem objetivas. Aí já por conta de Mercúrio em Capricórnio. Dá para programar, combinar legal as comemorações de Natal, festas de fim de ano, férias de filhos. Dá tudo certo. Afim de alguém? Marca um dente. Vai dar para saber direitinho se a história dá pé. E o nível de profundidade, entrega e seriedade do seu lado e do lado de lá. Dê oportunidade, dê chance, com boa vontade, com coração disponível, para quem te procurar, está bem intencionado, bem intencionado. Nos negócios, é um ótimo dia para compra e venda, finalizar transações, enviar propostas, considerar seriamente as propostas recebidas, só vem coisa boa, só vem proposta boa aqui. E sentar para conversar, para marcar reunião com clientes, fornecedores, parceiros, associados, colabs, funcionários, equipe, é acordo certo. Todos aqui enxergam, percebem os benefícios mútuos dos negócios que partilham, ou que fazem parte, ou que são propostos. Todo mundo enxerga benefício mútuo, as partes se favorecem, ambas, ok? Outra dica importante, pechincha que consegue o desconto, um bônus, um benefício, alguma facilidade. Garimpa que encontra o que está buscando. Bacana, né? Para começar a semana, bem legal. Tem vídeo novo aí. Pessoal, eu mantive o preço promocional até o final do ano do nosso relatório de previsão personalizada, onde você recebe os seus trânsitos pessoais para você, em cima do seu mapa natal, para 2024. É um brinde, vamos dizer assim, é um bônus que eu estou dando para vocês, para que um número maior de pessoas possa se beneficiar desse produto, que é muito bacana, porque vai te ajudar você a aumentar o acerto para o seu ano de 2024, em um número maior de áreas da sua vida. Aproveite esse benefício. O preço promocional vai até o final do ano.